Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão. Então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 700 reais pra quem baixar o aplicativo. Isso mesmo, é só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha 350 reais e usando por mais 7 dias você ganha mais 350 reais, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo, nação, após saírem informações de que o Flamengo tinha fechado o acordo para a contratação de Roger Guedes jogador, atacante da equipe do Corinthians, sai agora a confirmação de que o negócio de fato existe, de que o negócio de fato está selado e de que Roger Guedes será jogador da equipe do Mengão, vestirá o manto rubro-negro a partir de janeiro de 2023, tá bom, nação? E ele está marcado pra ser apresentado então em janeiro, vai terminar este ano, obviamente, com o Corinthians, tá? Tem ali a Copa Brasil, tem o Brasileirão, pode ganhar os dois títulos com a camisa alvinegra, tá? Com a camisa do Timão e então em janeiro se transfere para a equipe do Flamengo, a equipe do Mengão, tá? O negócio está selado, o Flamengo está contratando o Roger Guedes porque sente que precisa de um ponto à esquerda, o Cebolinha chegou, não está jogando nada, não está jogando bem e o Bruno Henrique que volta o ano que vem, lá para a metade do ano que vem, também, não se sabe se voltará em alto nível, ou seja, precisa de um jogador de alto nível, o Roger Guedes é esse atleta que está jogando muita bola mesmo no Timão no Corinthians, tá bom, nação? Resumindo para vocês essa informação, tá? Saiu também uma informação sobre o valor que o Flamengo pagará para ter o jogador, a informação que temos é de que o Flamengo pagará entre 60 e 70 milhões de reais para ter aí o jogador, tá bom? Então, este aí será, então, o valor que o Flamengo pagará para ter o Roger Guedes na equipe. O Roger Guedes, como eu disse, é um jogador de muita qualidade, joga muita bola e, por isso, o valor é elevado. O Flamengo pagou ali quase 90 milhões de reais pelo Cebolinha, que não está fazendo nada, então, se pagar ali 60, 70 milhões de reais pelo Roger Guedes e o Roger Guedes render muito, muito no lucro aí o Flamengo. E o Flamengo sai informações também de que já está pensando em negociar o Everton Cebolinha, tá? Porque não compensa ficar com um jogador que recebe tanto dinheiro e não está rendendo, não está retribuindo este valor que ele recebe todo mês, tá bom? Ou seja, o Roger Guedes chega ali para, muito provavelmente, ser titular da equipe absoluta da ponta esquerda do Mengão. Beleza, nação? Resumindo essa informação para vocês, tá? Então é isso, um forte abraço e falou! Beleza, beleza, beleza!